Vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Eu disse que vinha, vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Com sua sandália de prata, sua saia dourada, ela sorriu pra mim Com sua sandália de prata, sua saia dourada, ela sorriu pra mim Eu perguntei a ela, onde é a sua morada? E ela respondeu pra mim, ah sim, moro numa estrada sem fim Moro numa estrada sem fim Vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Eu disse que vinha, vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Com sua sandália de prata, sua saia dourada, ela sorriu pra mim Com sua sandália de prata, sua saia dourada, ela sorriu pra mim Eu perguntei a ela, onde é a sua morada? E ela respondeu pra mim, ah sim, moro numa estrada sem fim Moro numa estrada sem fim Amém Com sua sandália de prata, sua saia dourada, ela sorriu pra mim